Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque essa receita é tão simples, mas tão simples que eu vou fazer ela aqui mesmo junto com vocês. Então vamos começar. O doce de hoje que eu vou fazer é doce de leite ninho, aquele bem gostoso que a gente vê nas festas de aniversário de criança principalmente. O que eu vou ensinar pra vocês hoje leva apenas dois ingredientes. Dá pra acreditar que um doce tão gostoso desse é tão fácil de fazer? E pra isso eu tenho aqui uma lata de leite condensado e 300 gramas de leite em pó. Mas como a textura de leite condensado e do leite em pó que a gente usa pode variar, talvez você tenha que alterar um pouco essas quantidades. Mas eu vou ensinando pra vocês como é que faz e como que a gente faz pra saber a hora que está pronto o nosso doce. Vou pegar aqui outra vasilha e vou virar o leite condensado. E o leite em pó eu vou colocar ele aos poucos pra poder ir sentindo como que vai ficar o doce. Porque se colocar tudo de uma vez, às vezes pode ser em excesso e não vai ficar legal. Então aqui eu vou mexer até todo o leite em pó se misturar com o leite condensado. Como eu sei que ainda está molho, eu vou colocar mais um pouco do leite em pó. Existem muitas receitas que usam leite de coco, açúcar refinado. Mas pra que misturar um tanto de ingrediente se a gente pode usar apenas dois, né? Que é muito mais fácil e fica gostoso do mesmo jeito. Agora eu vou tentar aqui pegar com a mão pra ver se dá pra tentar fazer uma bolinha. Se não der, a gente vai precisar de mais leite em pó. Ainda está um pouquinho mole. Se eu continuasse mexendo, ia me grudar na minha mão. Então eu vou colocar mais um pouquinho do leite em pó. Estou deixando ainda só isso daqui sobrando. Como agora já está mais pesado, eu prefiro mexer com a mão do que com a colher. E aí eu vou conhecer um pouco mais de como está o doce pra eu saber se vai precisar de mais leite em pó ou não. Ó, ainda está grudando bastante na mão. E com a colher, como a nossa pele é quente, né? Às vezes a gente não consegue ter a mesma noção de como que está. Aqui está bem claro pra mim, como está grudando assim na minha mão, que eu preciso colocar o resto do leite em pó. Então eu vou colocar tudo. Porque aqui, se a gente colocar excesso de leite em pó, não tem problema. Ele vai até saltar da mão mais rápido, mas ele vai ficar um doce duro. Que a gente vai precisar ficar mascando muito pra poder mastigar. Então é bom a gente encontrar uma quantidade intermediária pra isso não acontecer. Agora a gente tem uma massa assim, ó. Ela parou de grudar nas mãos. Agora eu lavei as minhas mãos pra poder ajudar a fazer as bolinhas, que se a minha mão tivesse suja e ia grudar, não ia ser legal. Se você achar que a massa ainda está grudando na sua mão na hora de enrolar e está difícil, você pode também deixar uns minutinhos na geladeira que ela dá uma firmada e aí facilita pra fazer as bolinhas. Aí eu tenho aqui um pratinho com mais leite em pó. E aí eu vou fazer a bolinha, aí você escolhe o tamanho que você quiser. E vou pegar essa bolinha e passar no leite em pó. Até agora eu não precisei nem juntar a minha mão. E aí depois de fazer a bolinha, a gente pega uma forminha, se você quiser enfeitar pra ficar bonitinho. Ou se você não quiser, você coloca numa vasilha pra devorar em casa, porque eu tenho certeza que você não vai querer parar de comer. E esse foi o vídeo de hoje. Uma receita de doze de leite ninho com apenas dois ingredientes. Olha só que beleza, uma sobremesa fácil, rápida e maravilhosa. E se você gostou dessa receita, deixe o seu like, porque isso me ajuda muito a saber se vocês estão gostando do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, pra não perder nenhum vídeo. E se fizer essa ou alguma outra receita aqui do canal, me marca lá no Instagram, arroba Yasmini, porque eu adoro acompanhar. E agora eu não posso perder a oportunidade de comer o meu. E agora eu não posso perder a oportunidade de comer.